Se eu encontrar um monstro no Minecraft, o vídeo acaba. Mas vamos fazer o seguinte, quando ficar à noite no Minecraft, começa a aparecer monstro pra todo lado. Então logicamente se ficar à noite eu vou perder o desafio, porque não tem como eu não encontrar um monstro à noite. Então vamos fazer o seguinte, se ficar à noite, o vídeo vai acabar por eu encontrar monstro, mas eu ganhei esse desafio. O desafio aqui é não encontrar um monstro até ficar à noite, por exemplo. Então vamos lá. Vou criar um mundo novo. Não pode encontrar monstro. E bora, criando mundo. E aproveita, é claro, como sempre, pra poder me seguir lá no meu Instagram, arroba oikili. Segue eu, segue eu. Ok. Começamos aqui num lugar bem plano, tem vários animaizinhos por aqui. Deixa eu pegar aqui as nossas primeiras madeiras pra poder criar uma piraqueta. Fazer algumas coisinhas pra gente minerar. E vamos ver aqui o que a gente vai fazer sem encontrar nenhum monstro. Deixa eu fazer aqui como de costume. A nossa crafting table zona. Pega os gravetos, faz aqui uma piraquetinha. Vamos pegar umas pedras aqui, só pra poder dar um adianto. Pra poder fazer logo uma piraqueta da pedra. Porque senão fica muito ruim fazer as coisas com material de madeira. É muito demorado de quebrar as coisas. Pronto. Já temos pedra o suficiente. Cadê? Vem aqui, vamos fazer a piraqueta. Vamos fazer também, sei lá, um machado, talvez. Um machadinho. Se a gente precisar pegar alguma coisa. E também uma pá. Ok. Uma pá. Justo. Deixa eu levar a nossa crafting table, né? Senão não adianta. Vambora. Será que eu encontro alguma caverna pra eu minerar? Ver se a gente consegue pelo menos arrumar ferro nesse... Nesse curto tempo que a gente vai estar aqui dentro do jogo. Ou será talvez eu encontrar uma vila? Quem sabe? Uma vila seria uma boa. Encontrar uma vila seria muito bom. Nossa, se eu vou ter que... Eita! É uma vila ali na frente? Não. Não é não, é? É uma vila. Não acredito. Pra encontrar uma vila tão rápida assim. Se eu estivesse fazendo o desafio sem encontrar uma vila e o vídeo acaba, o vídeo acabaria agora. Agora, eu até hoje não fiz esse desafio justamente porque vilas costumam ser demorado de encontrar. Só que dessa vez eu encontrei uma vila muito rápido. Olha só. E como a gente tá na nova versão, é uma vila totalmente diferente. Que maneiro. Eu nunca tinha visto uma vila nesse estilo aqui. Que da hora. Muito legal, muito legal. Olha essa vilazinha nova. Muito maneiro. Alguma coisa dentro da água pra gente poder pegar. Se tivesse um navio daqueles afundado aqui, seria bom, né? Oh! Falei que queria uma caverna. Olha o que encontramos. Uma caverna. Eu posso pular aqui? Ai! Ok. Ai! Ok. Vamos lá. Vamos dar uma minerada aqui rapidinho, então. Vamos pegar alguns... Alguns ferrinhos. Que a gente já pode fazer agora. Um pouco de coisas com ferro. Mas eu ainda não tenho carvão, né? Pra poder assar esse ferro. Ah, meu Deus. Eu preciso encontrar carvão. Encontrei ferro antes de achar carvão. Olha isso. Ah! Tem carvão aqui. Tá tranquilo. Vamos pegar esse escarvão aqui. Que aí a gente faz uma fornalha. Eu tenho pedra pra fazer fornalha? Tenho. Até que tenho. Pegar esse escarvão tudo aqui que é bom. Ok. Deixou... Cadê? Coloca isso aqui. Coloca... Como é que é? Aqui. Ah! Faltou uma pedra. Não tinha reparado que tava faltando uma pedrinha. Mas tudo bem. Tudo bem. Ih! Não peguei. Aqui. Não veio a pedra direto pra minha mão. Coloca aqui. Coloca... Deixa aí assando. Só que eu vou precisar também de mais madeira, né? Porque... Pra poder fazer o... Opa! Vou precisar de mais madeira pra poder... Como fala? Eu esqueço essas palavras na hora que eu preciso. Fazer o graveto. Fazer o graveto pra fazer a piraqueta. Deixa eu ir lá fora. Ó. Já tem mais ferro aqui, ó. Já vou pegar mais um pouquinho do ferro. Mas o que eu preciso mesmo é de madeira. Não vai ter madeira aqui embaixo, né? Com certeza que não. Vinha dessa caverna que eu não vou encontrar madeira. Só que eu tô sem bloco pra poder ficar subindo. Eu tô com uma preguiça de... De minerar. Usando esse troço aqui de pedra. Deixa eu ir aqui fora. Pegar... Pegar... Opa! Pegar umas madeirinhas. Volta aqui. Sobe, sobe. Ótimo. Perfeito. Por enquanto, estamos tranquilos. Não encontramos nenhum monstro. Olha que beleza. Pega bastante madeira aqui, que aí já adianta um pouco essa bagaça. Tranquilo. Nada pra lá. Nada pra cá. O espaço tá bem limpo aqui. Deixa eu... Pega isso. Faz um monte de... De graveto logo. Ó, meu Deus. Não! Volta aqui, machado! Volta. Ok. Deixa eu pegar mais esses ferros aqui. Acho que não tem necessidade de eu fazer armadura, espada, essas coisas. Porque na hora que encontrar o monstro, acabou. Então não... Não preciso fazer muitas coisas, né? Tô pegando mais pelo... Pelo hábito. Ai, meu Deus. Que susto! Maldito! Mano, que susto que eu tomei com esse bico. É aqui que tá minhas coisas? Cadê minhas coisas? Eu me perdi! É aqui? Não é aqui, é? Nossa, que susto que eles morcegos me deu, velho. Não é aqui que tá minhas coisas. Não, não tinha encontrado lava ainda. Ah, não! Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal. Que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela.